Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! E aí família, e aí Strong Family, vamos que vamos para mais um dia. Como eu já havia falado, queria registrar um pouco da caminhada. Se eu cair aqui é porque o dog está aqui embaixo. Hoje eu estou filmando aqui um pouquinho da caminhada diária. Enquanto a patroa está lá agilizando a higienização das bairros, a gente sempre faz esse processo diariamente, na parte da manhã e na parte da noite. Aí galera, esse aí é o CrossFit, aí a gente sempre consegue estar com ele aí. E os outros também, nesse horário aí, a rua está vazia, a gente anda pelo bairro. A gente vai andando pelo bairro e o CrossFit também tem um comportamento excelente. Então é um dogzinho bem baixinho, com uma estrutura realmente bem bacana, muito forte. O sangue dele é fechado no whisky. Um dogzinho que a gente curte muito, muito em breve vai começar as produções. O CrossFit é o tipo de dog que a gente curte, porque é um dogzinho que realmente tem um comportamento fantástico. Um dogzinho que a gente pode estar com ele assim, com a guia solta. Ele realmente se impacta muito pouco com as interferências. Pode ter cachorro na rua, pode ter criança, sempre está aí muito tranquilo. É um dogzinho bem abudogado. Realmente não é um dog que precisa fazer muito exercício. Ele, com uma pequena caminhada, ele já fica bem cansadão. Mas é um dogzinho que realmente promete. O dogzinho completou nove meses ontem, no dia 25. E a gente acredita aí que dentro desse ano já teremos aí a filhotada desse garoto aí. Né, moleque? É isso aí, galera. Pra quem não conhece, é o Strong. O Strongzinho aí na sua diversão matinal. Né, Strong? Moleque bom. Assim não, sem pular. Sem pular. Olha elezinho. Olha elezinho. Olha a alegria. Também tem um comportamento muito bacana. Muito tranquilaço. Moleque bom. Olha como é que curte. Olha a estrutura do garoto, como é que está. Strongzinho. Marcando o seu território. Curte muito essa brincadeira matinal dele aí, ó. E, como eu falei, esse dia eu até estava comentando com o pessoal que eu comecei a fazer aí a caminhada com eles pela manhã. E eles, começou a chover. E aí até eu falei assim, pô, eu tinha que estar com telefônica. Mas eu falo, o pessoal não acredita não. E já estava no meio da caminhada, tinha gente pra sair ainda. E aí a gente acabou, continuando aí, né? Porque a gente pensa realmente no bem-estar dos dogs. Então se faz necessário essa rotina pra eles. Então se não está chovendo muito, a gente mantém o processo. O Strongzinho tirou, teve a primeira ninhada agora há pouco tempo. Os filhotes dele já estão com quatro meses. E em breve já teremos novidades. O moleque realmente foi muito prodígio. Começou a produzir aos seus dez meses. Isso é muito bacana. E aí galera, olha a Latika aí, ó. Latika, tem uns amigos que falam e hoje a gente já concorda. Ela tem, ela tem o, ela lembra o, aquele ursão da Coca-Cola. Ursinho da Coca-Cola. Era o nosso ursinho da Coca-Cola. Menina, é irmã do CrossFit. Ela tem hoje, completou nove meses. Ela é meio tímida ainda. Ela tem um pouco de medo, ela não gosta muito de barulho. Mas é uma cadeirinha muito tranquila. Muita cadeirinha que a gente curte muito. Bem baixinha. Nessa pegada aí, ó. Com essa energia toda. Gosta muito de rua. Agora que ela tá começando a se soltar mais. A Latika, não só como o CrossFit e o Strong, é uma produção nossa. A gente, quando começou, há um tempo atrás, a gente realmente tem esse intuito de viver intensamente o canil. Então, tipo assim, a gente pode, claro, sempre tá adquirindo cães, mas o nosso objetivo mesmo mais bacana é isso. A gente ter no nosso plantel cães que a gente produziu, entendeu? Então, a gente tá aos poucos fazendo isso. E a gente, claro, sempre vai ter novidade, cães que a gente vai tá inserindo no plantel. É, mas a gente curte muito, né, ter cães de produção nossa. Porque, sei lá, comprar um dog é bacana. Você produzia mais ainda. Então, essa é a ideia que a gente tem. Então, a Latika é uma menina que foi criada o tempo inteiro com o irmão. Agora, como eu tô com... Nós estamos com três, duas cadelas no cio e uma prece a entrar no cio, a gente separou a Latika também, porque ela não deu nem o primeiro cio ainda. A gente separou a Latika do CrossFit, até pra ela ter um pouco mais de independência. E... Até por causa que ela pode estar entrando no cio também. E... E aí, agora ela tá mais solta. Cadelinha... Ela era meio que dependente do CrossFit. Agora não. E ela tá aí, ó. Curtindo sua caminhada matinal. Né, Latika? Latika? Vem cá, menino. Menina! É isso aí, pessoal. Eu preciso encerrar, né? As outras cadelinhas estão no cio. Então, a gente não vai mostrar. Elas não andam soltas, né? Até porque tem uns cachorros do bairro aqui, que são uns cachorros que estão... Na rua e pode aí causar algum problema. Mas foi um prazer dividir com vocês essa manhã. E deixa eu correr aqui, que o dia é longo. Tamo junto, Strong Family!